Desce Music Record Vani Music, o seu nome sempre Eu te pedi pra ligar E você não liga Meu pensamento já não está no lugar E no meu canto um gajo fica a pensar A essa hora onde você deve estar Eu te pedi pra ligar E você não liga Meu pensamento já não está no lugar E no meu canto um gajo fica a pensar A essa hora onde você deve estar E eu vou chorar Vou chorar Vou chorar 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 E eu vou chorar Vou chorar Vou chorar 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 Uma mensagem só pra me tranquilizar Confesso no tua venta E eu vou chorar E eu vou chorar E eu vou chorar Vou chorar Vou chorar 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 Chorar